Olá pessoal, hoje trago para vocês bolo de aveia com maçã, sem farinha de trigo, sem açúcar e sem leite. É uma delícia! Então, vamos lá? Como ingrediente, nós vamos usar seis maçãs bem maduras, cortadas, picadas, tiradas a semente. Três ovos, meia xícara de óleo, uma colher de fermento em pó químico, 170 gramas de aveia, canela em pó, lembrando a vocês que é opcional, e margarina somente para untar a forma. Nosso bolo, vamos usar três ovos, ok? Vamos colocar no liquidificador. Um, dois, estamos quebrando aqui em uma vasilha separada para evitar de pegar algum ovo estragado. Três, ok? Vamos colocar seis maçãs picadas. Não tiramos a casca, colocar tudo junto no liquidificador, ok? Cortar um pouquinho menor para evitar de forçar o liquidificador. Vocês estão vendo. Ó, cortado meio assim, meio quase quentirinha. Das seis maçãs, coloquei cinco no liquidificador, ok? E deixei uma para quando terminarmos o bolo, para colocar em cima. Vamos colocar meia xícara de óleo. Pronto. Vamos tampar e bater até desmanchar a maçã. Aplausos. 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 E aí Ok, vamos ver, desligar, vocês veem, é uma massa, olha, maravilhosa, olha, vocês veem, maravilhoso, né? Agora vamos colocar aqui numa varilha separada, mais ou menos 170 gramas de farinha de aveia fina, ok? Vamos pegar o liquidificador, vamos despejar aqui junto com a farinha de aveia, mexer um pouco. Vamos misturar bem, vamos misturar bem homogêneo. Já mexemos bem a massa, a mistura, agora vamos colocar uma colher de fermento em pó químico bem cheio, uma colher de sopa, ok? E vamos misturar mais. Vamos colocar também uma colher de chá de canela em pó. Lembrando a vocês que a canela em pó é opcional, tá ok? Não é obrigatório usar. E vamos mexer bastante também. Que é importante, né? Para ficar por igual o bolo. Uma massa bem homogênea. Bom, já misturamos a massa, agora vamos levar uma forma, vamos untar com margarina. Certo? Já untamos a forma para colocar nossa massa no bolo. Vamos colocar nosso bolo. Vocês lembram daquela maçã que deixamos para colocar em cima da nossa massa do bolo, ok? Vamos colocar lá. Pegar, cortar bem fininho, ok? Já colocamos a nossa maçã em cima. Agora vamos levar para assar, deixar assar por mais ou menos de 35 a 40 minutos, num forno de 180 graus a 200. O nosso bolo já ficou pronto, ficou uma delícia. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal, dá um joinha aí, toque o sino, compartilhem, porque sempre tenho novidades para vocês. Obrigado e até lá!